Meu nome é Letícia Novaes, eu nasci no Rio de Janeiro, tenho 36 anos, eu trabalho com música vai fazer 13 anos que eu mexo com música, mas profissionalmente vai fazer uns 10 anos. Eu já lancei vários discos na vida com a minha primeira bandinha de rock, depois lancei 3 discos com o Letuce e agora é o primeiro disco que eu lanço, entre muitas aspas, solo, porque nunca um trabalho é solo, né? E é o Letrux em Noite de Climão e a gente vai se apresentar hoje aqui em BH pela segunda vez, estou muito animada. Era uma banda que eu tinha na Tijuca, um bairro da zona norte do Rio, que a cultura é mais de rock e louco, porque hoje em dia eu fico pensando, gente que doido, né? Eu já era feminista, tá vendo? Mas não tinha essa nomenclatura, porque as letras eram bem 22 aninhos, menina eu posso tudo, vou fazer o que eu quiser. Não era punk, não era punk, mas a primeira música que eu fiz na vida chama Love Sucks, e era Love Sucks, dando uns gritos. E era bem divertido, mas foi também, tudo são processos e ciclos, né? E tudo bem, de boa. A nossa primeira vez foi na Autêntica, se não me engano foi em novembro, e agora em maio a gente está de volta aqui no Distrital. Cara, o primeiro show foi assim, foi tipo uma catarse coletiva, foi muito doida, a noite estava muito grande, as pessoas estavam muito... E eu espero o acontecimento também, para essa noite, né? Esse disco inteiro simboliza muito meus últimos cinco anos. Aí eu reuni todo um material de poesia que eu escrevia num caderno, melodia que eu gravava num celular. Uma hora eu falei, gente, acho que eu vi um troço aqui, sabe? E acho que quando você faz as coisas com verdade, sem muita pretensão de ser um sucesso, quando você faz porque você tem que fazer, porque a sua manifestação artística está te guiando para esse lado, eu acho que rola uma parada, não sei, né? Claro que tem bandas que são formadas dentro de uma forma e que também fazem sucesso. Verdade seja dita, que às vezes a formulazinha e o jabá e tudo por trás ajuda. Mas acho que no nosso caso foi uma comunhão muito louca, assim, de sensibilidade minha e das pessoas que ouviram e falaram, caraca, era isso que eu queria ouvir? Foi astral, está sendo muito astral. Ai, é muito louco pensar isso, porque, por exemplo, se eu parar para pensar no meu gosto, eu não gosto tanto de coisas muito comerciais. Respeito, respeito. E consigo achar belezas pinçadas, né? Tipo, eu consigo, eu não gosto de Lua Santana, mas eu consigo ouvir Lua Santana e falar, essa frase é boa, aqui ó, essa frase, hum, andou bem nessa frase. Mas, no geral, não é uma coisa que me toca e me emociona, sabe? Então, eu tenho dificuldade, eu acho que o nosso disco, que tudo depende. Tem gente que ouve o nosso disco e fala, que merda, que lixo. E tem gente que fala, é a melhor coisa que eu ouvi na vida. Então, eu fico assim, eu não sei nem opinar se o nosso disco é comercial, não é comercial. Eu acho que é o disco mais pop que eu, Letícia, já fiz na vida. Comparado aos outros, eu sinto que a minha poética era um pouco mais hermética. Eu sinto que, não sei, eu acho que esse disco foi bem mais pop. Mas não sei se isso significa comercial ou não, não sei. Nossa, eu acho que seria um disco de pop, rock, mas ao mesmo tempo. Ai, não sei, é muito difícil, essa pergunta é muito difícil, né? Ai, não sei, eu deixo para as outras pessoas. É a mesma galera que gravou o disco, a gente só acrescentou mais uma pessoa, porque a gente gravou tanta coisa e a gente queria que fosse orgânico. Então, a gente chamou a Marta V pra acrescentar na banda. Mas é a mesma galera, o baterista, Lourenço Vasconcelos, o baixista, Thiago Rebello, e quem produziu o disco comigo, a guitarrista, Natália Carrera, e o tecladista Arthur Braganti. É muito difícil viver de música no Brasil, música independente, muito difícil. Eu não sei se eu recomendo, se você não tem outras fontes. Eu trabalho com locução, eu trabalho como atriz, eu escrevo algumas coisas. E eu tive a sorte de ter uma família que me apoiou muito, assim, eu saí da casa dos meus pais com 29 anos. Então, eu tive uma sorte de poder desenvolver meus dons artísticos, porque eu fui privilegiada e eu agradeço muito. Mas não é fácil, sabe? E a partir do golpe, então, nossa, a cultura é a primeira coisa a ser cortada, né? E as pessoas não têm muita noção da importância da cultura na sua saúde mental, na sua felicidade. Se eu virar para alguém e falar assim, ó, uma semana, você não vai ver um filme, você não vai ouvir música, você não vai ler um livro, eu posso me enlouquecer. Todo dia você ouve música, seja por... num táxi, seja onde alguém, a música atravessa você todo dia da sua vida. Então, ela tinha que ter um pouco mais de importância, sabe? Ela é muito importante para a saúde mental de todos nós, seres vivos. E é uma pena que ela seja um pouco deixada de lado. E a nossa cena independente está muito rica. É muita banda foda. Outro dia o Arthur Nogueira, que é um cantor lá do Pará, mas mora em São Paulo, ele escreveu uma coisa incrível. Ele falou, se os artistas que bombaram nos anos 80, anos 90, tivessem nascido hoje, que talvez fossem que nem a gente. Tipo, a Adriana Calcanhoto, ela nasceu numa época que ainda é gravadora. Claro que ela é maravilhosa. E eu não estou dizendo que... não estou comparando ninguém. Pelo contrário, eu tenho muita dificuldade até de me elogiar. Mas ele fez uma comparação bonita de dizer, gente, é que a gente está jogado a gente mesmo, entendeu? Mas se aquela galera tivesse nascido agora, ele também estaria aqui no rolê independente, entendeu? Ia ser incrível. E a Adriana e tal. E aí... É brabo, é complicado. Ainda tem muita coisa pra acontecer e pra entender. O streaming é legal, ajuda a propagar, mas não paga tão bem. Como? Da onde ganhar dinheiro? Festival é muito legal, às vezes não paga passagem. Mas é bom fazer, mas que saga. É uma saga. Eu tô ainda pagando pra ver aonde isso tudo pode me levar. Mas eu não vivo somente disso. Artistas que me influenciaram nesse trabalho novo. Eu sou muito devota de várias mulheres que atravessaram e atravessam minha vida até hoje. A Patti Smith, a Bethânia, a PJ Harvey, a própria Karina Burr também, que é mais contemporânea, mas que eu fico assim, estatelada. São mulheres que eu admiro e que eu fico... A Xadê, eu lembro que a gente ouviu Xadê também, é, pra fazer. Marina Lima, Rita Lee, mulheres, muitas mulheres, que eu fiquei muito focada nisso. Eu acho que tem... Ai, é tanta gente, né? Mas vou tentar a Lué de Luna, que é uma baiana maravilhosa, tá morando em São Paulo. Cantora, compositora, maravilhosa. A Xene, a França. Do Rio a gente tem a Mari Romano, a Bel Barone. Daqui de Minas, que vai até participar do show hoje, tem a Júlia Branco. Ela vai participar de uma canção. Então, é muita gente legal, muita gente astral, começando o seu rolê e... Nossa, que bom. E é muito bom fazer festival e show e cruzar com a galera e descobrir. É Belo Horizonte, sempre um prazer estar aqui nessa cidade tão acolhedora e querida. E até a próxima, espero que seja breve. Sinto a sua, meu amor.